Três Lagos registrou mais de 900 casos suspeitos de dengue. No entanto, nas últimas semanas, os casos vêm apresentando uma redução. Porém, segundo o Lira, em alguns bairros, o índice de infestação da dengue é alto. O levantamento de índice rápido de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, referente ao mês de abril de 2022, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, é de 0,6%. Considerado baixo, levando em consideração o índice geral. Mas, analisando alguns bairros, o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue é alto, como explica o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. A gente teve alguns bairros mais elevados. Por exemplo, o mais alto foi o Jardim Atenas, que teve 4,8%. Santos Dumont, 4,7%. E Vila Piloto, com 3,6%. Esses foram os que tiveram mais elevados. Mas, o bairro, quando você faz a compilação dos dados e faz a média, então deu 0,6% para Três Lagoas. Segundo critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Saúde, existem três faixas do índice de infestação da dengue. O Ministério trabalha com a classificação até 0,9%. De 1% você é considerado, você está satisfatório. Você não tem risco de epidemia, você pode ter casos isolados. De 1% a 3,9% já você está em alerta, que era o nosso livro anterior, nós ficamos em alerta. E de 4% acima você tem um risco muito grande de ter epidemia, de ter surtos. Então, nesse momento a gente está satisfatório, mas tem alguns bairros que a gente está intensificando as visitas, está orientando a população que precisa ter cuidados. Por quê? Nesse livro, o que nós vimos? Um bom tempo sem chuva. Então, os depósitos que mais encontramos, quase 50% dos focos encontrados, foram em depósitos que a gente chama de depósitos móveis. Balde, prato de planta, bebedouro do animal, aquilo que nós colocamos água. O segundo maior é os depósitos chamados fixos, piscinas, ralos. Esses ralos de quintais, a gente tem encontrado muitos focos nisso, aquelas caixinhas de passagem de água. E só o terceiro que é o lixo, que é depósito descartável. Por quê? Porque se não tem chuva, tem pouco depósito com água. Esses que a gente está encontrando nos focos, são depósitos que nós quando deixamos água. Ou é o bebedouro do animal que a pessoa não lavou, combusta e sabão. Ou o ralo que você lavou o quintal e ele retém um pouco de água e ainda não foi telado. Então, esses locais são os locais que nós temos encontrado foco nesses momentos. Embora a maioria dos focos de dengue esteja dentro dos quintais, nas residências, ambientes como este daqui, em terrenos baldios em que moradores jogam tudo quanto é tipo de lixo, como esse pote aqui, por exemplo, que serve para cúmulos de água de chuva, são ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. O mato não gera problema para a dengue, para o Aedes aegypti. Mas os depósitos que estão lá, os materiais que as pessoas descartam irregularmente, é que é o problema. Hoje deu uma chuva pequena, ainda não vai ter acúmulo de água. Mas quando chove, quase o dia todo, o volume de água é maior, esses depósitos que estão lá, possivelmente podem estar com os ovos, e aí eles viram criadouro, o mosquito que se desenvolve ali, ele vai voar para as residências, que ele precisa de sangue para a maturação dos seus ovos, então ela vai se alimentar, então ela vai infestar as casas vizinhas. Então a preocupação do terreno baldio nesse período de chuvas é maior. E a gente teve o surgimento de pernilongos nesse período também, né, Mocidas? Então, esse pernilongos comum, ele se desenvolve, o Aedes, ele tem uma característica diferenciada, ele coloca os ovos em vários depósitos. Esse mosquito comum, o Kulix, que a gente mais encontra aqui, ele coloca os seus ovos, ele faz a sua postura de uma vez só. E aí nós temos fossas abertas, nós temos água nos bueiros, que são jogadas, lava calçada, solta da piscina, e acaba ficando poças lá embaixo, né, no bueiro onde a gente não consegue chegar. E esses locais, eles se desenvolvem, a mesma coisa, também precisa do sangue para alimentação, então eles infestam as residências. Então, nesse período que para as chuvas, aumenta esse mosquito comum. No acumulado deste ano, de janeiro até agora, Três Lagoas registrou 913 casos suspeitos de dengue, com pico no mês de março. Nenhum óbito foi registrado por dengue neste ano. Agora, período que vai se aproximando o frio e estiagem, os casos vêm apresentando redução. Mas, de acordo com o coordenador, os moradores devem estar sempre em alerta. Por mais que esteja baixo as notificações, nós temos casos notificados. Então, está circulando o vírus da dengue em Três Lagoas. Todos os isolamentos que nós conseguimos fazer esse ano, foi isolado o sorotipo 1, é o que está circulando. Até o ano passado, circulava o 2 também. Esse ano, nós não conseguimos isolar só o sorotipo 1 que está circulando. Então, nós temos circulação de vírus, nós temos infestação, mais alta em alguns bairros, mais baixa nos outros. Então, a gente não pode descuidar. O Estado, o Ministério da Saúde tem emitido alerta de epidemias de dengue. Tem Estado e tem município que, no primeiro semestre agora, já estão passando por epidemia. Mas, para o segundo semestre, todos os outros têm risco de epidemia. Então, a gente precisa estar atento, não podemos descuidar. Precisamos fazer os cuidados básicos, que é cuidar do quintal.